Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. A Prefeitura de Itapes, através da Secretaria de Turismo, confirmou a realização do tradicional Campeonato Regional de Futsal Cidadino no Ginásio do Arrozão a partir do dia 27 de julho. A novidade neste ano é que os jogos serão realizados nas sextas e também aos domingos no Ginásio da ABB. O horário das partidas será a partir das 19h na sexta-feira e no domingo a partir das 17h, com entrada gratuita para a população. Então já vamos convocar as equipes que já comecem a ver seus atletas, material de camisetas, patrocinadores, mas que se inscrevam que as inscrições vão até o dia 13 de julho. Até o dia 13 de julho nós temos com as inscrições abertas e esse ano tem uma novidade, Ronaldo, que é nós vamos tentar fazer o campeonato com 16 equipes. O ano passado realmente nós fizemos, limitamos em 10 e algumas equipes que ficaram de fora reclamaram que nós poderíamos aumentar o número de equipes. Então esse ano nós resolvemos aumentar o número de equipes para 16. Provavelmente, Ronaldo, provavelmente nós vamos fazer duas chaves de 8 com todos contra todos dentro de cada chave. Então vai mudar a fórmula do campeonato este ano. Então até nós queremos comunicar as equipes, a chave A joga na sexta e a chave B joga no domingo ou vice-versa, dependendo do sorteio que a gente vai fazer aqui pela Secretaria de Turismo.